Olá, mulheres preciosas e valentes. Meu nome é Helena Tanuri e eu estou aqui para te fazer um convite. No dia 17 de outubro, eu e outras mulheres vamos nos reunir na cidade de Sumaré, São Paulo, na estância Árvore da Vida, para participarmos do Congresso Internacional de Mulheres da Igreja Bola de Neve. Vai ser um momento de busca da face do nosso Deus e de aprendermos mais sobre Ele. Junte-se a nós e venha estar conosco. Eu te aguardo lá.